Fala galera do canal Tempest, estamos na área trazendo agora a segunda parte da Orc Soberfest para vocês E agora vamos para um evento aqui, aonde você pega os Addons Cada vez que você vem, cada hora que você consegue fazer, você consegue, vai conseguindo os Outfits pela ordem Primeira vez que você participa desse evento aqui, você ganha esta calça aqui Da segunda vez, você vai ganhar a camisa Então é você pegando na ordem o evento Da primeira vez que você vem, você vai pegar a calça, depois você vai pegar a camisa Depois você vai pegar o lenço, depois a garrafa, depois você pega o hatch E no finalzinho você pega o choice E com eles os seus Addons O primeiro e o segundo, você pega aí os Addons A gente vai fazer esse evento aqui E aí, em cada lado da sala, como tem aqui, uma mesa Aqui no caso não é uma mesa, mas lá vai ter uma mesa na esquerda, uma na direita, uma no sul, uma mesa no norte Com alimentos, com utensílios, como por exemplo, osso, tem madeira Esses utensílios vão ser pedidos aí, aleatoriamente aí Vai aparecer uma mensagem laranja no meio da tela aí, pedindo os itens E a gente vai ter que cada um ficar em uma posição E assim, conforme ele for pedindo, entregar um por vez Por exemplo, eu pedi um ovo, que vai ficar na parte sul Eu pego o ovo, ele vai aparecer na minha mochila e eu jogo o zoeiro no caldeirão no meio da sala Ele vai pedindo esses itens aí, em sequência, em sequência Acertando os cinco itens, que eu acho que é cinco Que ele pedi, e aí vai aparecer aí na tela Né, o bichão aí Vai aparecer um monstrão aí na tela Em amarelo aí, né E a gente vai ter que levar ele pra umas É... Trepezinhas, né Umas armadilhazinhas, fazer ele passar nas armadilhas E aí ele vai virar um barril, que a gente tem que levar esse barril lá pra cima Pro norte, vocês vão ver como é que vai funcionar esse sistema aqui Tá? E aí, o que acontece? Fazendo essa sequência certinha Todos os bairros do norte, vai aparecer o King Chuck Que é um boy, que vai aparecer no centro da sala Vai ficar uma pessoa lá embaixo e vai clicar no barril Vai aparecer no meio da sala, em qualquer parte Um barrilzão, um tonelzão de cerveja E quem tiver tarjeteado pelo rei, pelo King Vai levar ele até o barrilzão lá de cerveja E aí ele vai beber E aí, vai fazer isso por umas três, quatro vezes Quando ele for aparecendo E aí, quando terminar o barril, a gente vai voltar pra primeira fase novamente Que é dos alimentos Entregando os alimentos Depois, novamente, levar os monstros pras trepes Pra eles virarem barril A gente levar ele lá pra cima do norte da sala Ok? E depois, mais uma vez, aparece o King Chuck Vamos fazer novamente a sequência aí De dar aí o barril de cerveja pra ele Quem tiver tarjeteado, vai levar ele pro barril de cerveja Quem não tá tarjeteado, sai fora Vai lá pro final da sala, fica longe Tá? O esquema é isso E aí, terminando, vai aparecer um baúzinho no meio da sala Que a gente vai matar ele, vai destruir ele Quebrar ele E aí, a gente vai conseguir aí Pegar aí os addons Eu já peguei a calça Agora o próximo, a segunda participação minha Vou pegar o outfit E a camisa Beleza? Vamos que vamos Vamos seguir em frente Esperar aí Tá chegando o rapazinho aqui Que ele falou aqui Tá vindo aí no caminho E a gente vai aí Entregar Ele quer saber quanto tá valendo o item Deixa eu ver quanto é que estão vendendo esse item aqui Até agora, nada, né? Ninguém tá nem vendendo no marketing Que é o item pro addon Beleza? Exatamente Então a gente vai fazer agora a segunda parte Começar por essa parte aqui Depois dessa aqui Depois dessa parte aqui A gente vai fazer a quest do trenzinho Depois eu vou mostrar pra vocês Como faz a da salsicha Como comer salsicha, né? Enquanto ele e o rapazinho não chega Eu vou mostrar pra vocês aí Se você quiser fazer a montaria Você precisa coletar Das criaturas De algumas criaturas Uns paninhos É muito difícil cair, tá? Ele cai Das criaturas ali E você tem que coletar aí Os paninhos decorativos Green sheet Tem o verde Tem o vermelho E tem o azul Que cai das criaturas Com mais a trapzinha Você tiver com ela em mão Uma por vez Você vai ali No barrilzão Naquele barrilzão Que a gente fez Que ficou bêbado Vai clicar nele Usar nele E aí você vai ganhar A montariazinha aí Do barril Agora é muito difícil Cair esses paninhos aí Dos bichos Tá? É muito difícil Tá? Vamos aguardando aí O rapazinho chegar Opa, chegou Eu vou ficar no sul aqui A hora que ele pedir A mensagem laranja aqui Egg Eu pego o egg E vou entregar aqui O egg no barrilzão Aqui, ó Ok? E aí ele vai pedindo Cada um tá numa mesa diferente Tá vendo? Tá na mesa de lá Na mesa de lá Ó, pediu a rã A rã É nessa mesa aqui, ó Ele coletou E vai tregar no barril Maravilha? E mesmo assim Quem tá no norte Quem tá no oeste No leste Tá fazendo a mesma coisa Tá bom? Ó, pediu pens Não é aqui comigo Não tenho isso aqui Na minha bancada Eu tenho só Aqui a herbe O amendoim O bone O ovo E o tomate Ó O frog O sapinho Fica lá em cima No norte Cada um ficando Numa mesa Fica mais fácil É pouca gente fazendo Tem que ter pelo menos Quatro pra ficar maneiro Pra você não ter Não ter erro, ó Peguei o osso Vou usar o osso aqui No barrilzão Maravilha? Usei o osso no barrilzão Olha aí Já apareceu aí Os bichos Nem apareceu aqui embaixo, ó E aí ele transforma Nos barrilzinhos O bicho Quando ele passa Na strepzinha ali, ó Maravilha Nem apareceu O bicho aqui embaixo Apareceu lá pra cima Vamos ver se na próxima Vocês conseguem ver Parece um ultraalimental Amarelo ele É o Formato dele, né? Ó Pediu amendoim Amendoim Vou entregar aqui Pronto Primeiro amendoim Tá entregue Próxima receita Próximo pedido dele Se eu não me engano São cinco no total Fiz Peixe Não é aqui Peixe é lá pra cima Vamos ver Ingrediente adicionado Próximo pedido É Pense Também não é aqui É Alguns dos balcões É de cima Eu gosto de ficar sempre no sul O que é mais fácil? Eu prefiro, né? Frog Lá em cima Lá no norte Tem um frog lá em cima Quem tá no norte Pega o frog Opa, já apareceu Já as criaturas? Não Não é possível O que é que tá passando Nas armadilhas aí Que tá armando? Boar É a carne do boi Que fica naquele lado de lá Adicionou o ingrediente Acho que é o último agora Opa, olha aí Os bichão aí Fazer arma aqui Fazer ele passar Passou Virou o barril E a gente vai levar o barril Lá pra cima Lá Lá pro norte Vou mostrar a vocês Onde fica esse norte Pra vocês conhecerem Olha aí Vamos levar ele pra cima Chegar ele ali Pronto Entregamos Foi entregue Agora aparece o rei na sala Vamos ver quem que ele vai tarjetear Tarjeteou o menino ali Ele vai Se tarjetear A gente fica aqui O restante fica fora da tela Ali Pra deixar ele fazer A mecânica direitinho Sem ter problema Ele vai ter que levar O O O boss Vou mostrar pra vocês Pro barrilzão Aquele barril ali Fazer ele pegar o barril Tá vendo Outro barril aqui embaixo E agora Ele O rapaz aqui embaixo Vai clicando no barril E ele vai ter que trazer O O King Chucky Aqui nesse barril Pra ele beber essa cerveja Não pode demorar muito Senão O cara que tá puxando ele É quicado pra fora Se demorar muito É quicado Pegou de novo Puxou mais um Ele vai levar o outro lá Pra aquele barrilzão Lá Maravilha Vai começar de novo agora Mais uma vez A mecânica Rodar a mecânica Show de bola E vai começar a pedir Os ingredientes Novamente Primeira etapa feita São duas etapas iguais Herbe É aqui É o matinho Entreguei o ingrediente Herbe é comigo aqui Carlic Não é comigo É o alho Quem tem o alho Vai ter que pegar o alho Agora o segundo ingrediente Foi entregue Terceiro ingrediente é RAM A RAM fica aqui O menino pegou a RAM Vai entregar Entregou o ingrediente De boa Próximo ingrediente Quarto ingrediente É Banana Banana fica do lado de cá Olha lá Banana lá Entregou a banana Vamos ver O quinto e último ingrediente Aqui Opa não Já deu Já deu bicho Penso Penso não é comigo Ainda bem Não tinha saído Olha aí Vamos trazer o bichão aí Arma A Trap E me pula Pra cima Vou trazer ele pra cá Vou armar a Trap Novamente E vamos levar o barrilzão Lá pra cima Não pode dar mole Vamos levar o barrilzão Lá pro lugar dele Feito Agora vai aparecer O King novamente Não Pediu o Flor É mais uma etapa De comida São duas etapas De comida Uma etapa de comida Um monstro Uma etapa de comida Um monstro Queijo Queijo lá em cima E aí Sim aparece o rei Agora o terceiro ingrediente Vamos que vamos Peça guerreiro Tomate Aqui Tomate Peguei o tomate Vou entregar o tomate aqui Tomate Entregue Maravilha Próximo ingrediente E ficar atento Não pode dar mole Rã A rã Tá ali Pediu Pegou a rã Levou lá A rã É bom demais Cada um ficar num ponto Rude A madeirinha Fica lá pra cima E agora vai começar A aparecer os bichão De novo aqui Olha aí Vou armar aqui Vou trazer ele pra cá Faz ele passar na parada E vou levar o barril Pra lá Isso Vamos lá Empurrar o barril Lá pra cima Levar o barril Pro lugar dele Vamos ajudar o guerreirinho Lá E agora vai aparecer o rei Olha lá Apareceu o rei lá De boa O cara vai lourar novamente Essa é a última etapazinha aqui Ele vai clicando aqui Vai aparecendo o barril Cada vez que o rei Pega um barril Ele clica novamente Aqui no barrilzão E aparece mais um barril aleatório Olha do lado ali Que maravilha Assim é bom demais Que aí é mais rápido Não tem erro Não tem chance de dar errado Agora o barril apareceu ali E vai aparecer agora a caixa Que a gente tem que destruir Olha aí Pra poder pegar a premiação E agora eu vou pegar Que vai aparecer na minha bag aqui A shirt A camisa Né? Pode bater com o que for aí Não tem desespero Só destruir aí o barrilzão aí A caixinha A box Orger Teasuri Destruiu Automaticamente Você já vai ganhar a premiação lá Olha aí Ganhei a Violeta Gen Tá? Tá aqui A Violeta Gen E ganhei a camisa Vamos ver Aonde a camisa foi aparecer Aqui Vamos ver Onde caiu a camisa Aqui não foi Deve ter caído aqui Na de armadura Não Não caiu aqui não Ué Ah Deve ter caído aqui Na da Ué Agora Bom Em algum lugar Ela Ela tá Né? Aqui é automático Eu tenho Cap suficiente Rapaz Nem brinca Bom Vamos lá Vamos dar sequência Aqui Depois eu vejo isso Você pode repetir Essa quest De duas em duas horas Maravilha? E cada vez que você Termina ela Você ganha Cem pontos De festivo e ponte Eu tava com Cento e quarenta e pouco Só vim falar com ele Aqui o raio Fum Festivo e ponte Tem que tá com Duzentos e cacetado Ó Duzentos e cinquenta e oito Ó Maravilha? Bom Vou mostrar pra vocês Agora aqui A outra Mais uma forma De ganhar pontos Que é aqui em cima No trenzinho Que você pode fazer De meia em meia hora Vamos ver se o pessoal Tá aqui Não? Não tá? Se for Se você fizer em três pessoas Você tem chance De fazer quarenta e cinco pontos Se fizer em duas Tem chance de fazer Trinta pontos Sozinho Quinze pontos Isso se você conseguir Levar o trenzinho Até o final Tá bom? Se você conseguir carregar O trenzinho Até o final Você vai conseguir aí Então A gente vai fazer agora Aqui A do trenzinho Tem que levar esse trenzinho Até o finalzinho lá Maravilha? E agora é o seguinte Assim que a gente passar Vamos pegar um garfozinho Que tem aqui Bem aqui no comecinho Um garfozinho Porque Se os cachorrinhos Ficarem atrapalhando muito A gente clica no trenzinho Com o garfinho Ele vai jogar comida no chão E vai distrair os cachorrinhos A slime Que fica no caminho Ela atrasa Ela paralisa aí O trenzinho Deixa o trenzinho Super lento E você tem que evitar Passar com o trenzinho Perto da slime E tem um ótero elemental lá Que faz o trenzinho Voltar A acelerar Vamos lá Acima deles Peguei o garfinho aqui Deixa eu pegar novamente E vamos trazer o trenzinho aqui Vamos levar aquele pra cima Tirar longe do slime aqui O cachorrinho já quer atrapalhar aqui Ó O cachorrinho me deu Me deu paralisa Eu já vou trazer pra cá Ó Vamos lá trenzinho Desce aí bichão Desce 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 Isso Quase que o slime Já acertou Chegou a te acertar né Que ódio Ou foi o cachorro Bora bichão Nossa Que demora É capaz de não dar certo não Tá muito lento Bichão Vamos lá Vamos lá trenzinho Acelera 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 bichão Demorou demais Demorou demais Demorou demais Então é isso Não consegui chegar até o final Daqui a 30 minutos Eu posso tentar novamente Quando você chega até o final Você ganha os 15 pontos Dessa vez não deu certo aqui Não consegui chegar no final Mas o sistema é esse Tá O piso de chão Faz ele acelerar mais rápido Daria Deixaria mais lento Petróleo então Nem se fala né A gente tem que levar ele Até o final Estava quase chegando já A gente foi quicado pra fora Porque o tempo não deu O trenzinho ficou muito lento E atrasou tudo Tá Esse aqui ó É o da salsicha Tá vendo Como eu tô sozinho Não vou conseguir fazer Porque precisa de pelo menos Três pessoas Pra participar desse evento aqui Da salsicha Pra esse evento Você tem que estar com fome Tá Você não pode ficar sem fome Tem que estar com fome Pra poder comer A salsicha que vai aparecer Aqui nos pratinhos Tá Se você aparecer a salsicha E você não conseguir comer Porque tá cheio Você vai ser quicado pra fora Você pode fazer com 5 pessoas Cada vez que a pessoa Não consegue comer Que é quicada pra fora Vai sendo quicada Até ficar uma pessoa só Quem ficar por último Leva o prêmio Tá Quem ficar por último aí Vai ganhar Os pontos aí Do festivo e ponte Da salsicha Aí Dessa paradinha Aí E Pode repetir Essa paradinha Em 15 minutos Deixa eu só confirmar Pra vocês Quanto tempo Você pode repetir Essa paradinha Da salsicha Eu creio que é em 15 minutinhos É Da salsicha É 15 minutinhos Tá bom Então é isso Então Esses foram os eventos Que você pode fazer Aqui Eu já tinha mostrado 5 eventos pra vocês Né E Agora eu tô mostrando Pra vocês aí Né Essa casca aqui É a que você pode fazer Com aquele paninho Pra ganhar montaria É só usar O trapzinho nele Tendo o paninho Na bag Pra conseguir A montaria Da cor Do paninho Que você usar lá Tá bom Já mostrei a dos orcs Já mostrei a do vômito Do porquinho Então tudo fechadinho Pra vocês aí Tá Aqui no NPC Você pode comprar aí Ah O prato de salsicha Olha O Tá aparecendo O king aqui agora Ó Vamos lá Vamos ver aqui Deixa eu ver se é bia Eu não sei o que que fala Pra Vamos lá Fum Festivo e pontos Tô com 258 Lotes Ó Lotes é o seguinte Eu vou comprar um Comprei um Vou comprar outro Ó Clico o lote de novo Mais um E com esses lotes aqui Eu posso ganhar aleatoriamente Esses prêmios Aqui de cima É vai na sorte Ó Vou clicar em um Não deu em nada Vou clicar no outro Também não deu em nada Tá vendo Cada cada desse aqui Você gasta 10 pontos Tá bom Só clicar aqui Lotes Oni Você pega Esse pergaminhozinho Aqui ó Que pode vir Essas premiações Que vale uma grana Alta O nego tá vendendo É um cacá No serve Tá bom Então vamos tentar aqui Não tá aparecendo aqui Deixa eu ver se eu falar o nome Se eu falar o nome do negócio Se ele vai me dar Que é o da salsicha Deixa eu ver se eu falar com ele aqui Al Como em salsicha Ah é isso ó Tem que falar paradinha Pronto Agora ele me deu E aí se eu clicar nele Ó Ele vai me dar a localização Ó Vamos ver Tem que ser fora daqui Não pode ser aqui dentro do evento Tem que ser lá fora Vem aqui fora E aí eu clico na salsicha Pra saber a localização É mas aí Ele não tá me dando a localização Deixa eu ver aqui Ah ele não Ele não está aqui agora Ele não apareceu Já foi Já aconteceu Toda vez que aparece a mensagem Que o rei tá na tela É porque ele já apareceu Já fizeram Toda vez que aparece a mensagem Do rei na tela Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Dar a salsicha É Então essa é a mensagenzinha Que tá dizendo aí Que o rei não pode ser encontrado agora Ok Então sempre que ele aparecer A mensagem maiúsculo na tela É que vai mostrar Aonde tá o rei E aí Quando aparecer o rei Eu vou gravar pra vocês fazendo Ok Já tô com a salsicha Na bag Vê que ela não some Tá Você fica com ela direto E aí Quando aparecer o rei Você clica Se que aparece a mensagem branca Você clica Ele vai te dizer A localização exata De aonde tá o rei Não apareceu nada Porque O O O O O O O O O Não apareceu ainda Tá Ali é só um aviso Que ele tá pra aparecer Mas não apareceu ainda Então a gente vai assim Se você não usar Essa paradinha Você tem que procurar Isso no mapa E aí Meu amigo É muito local Que aparece É muito local Que aparece É Esse 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 Então Fica difícil Né Pra gente encontrar É Carlinho Abidendo Eu tenho uns 20 locais Que ele pode aparecer Tá Tem uns 20 locais aí Que ele pode aparecer Então Você tem que Ficar esperto aí Já com a salsicha Você consegue aí Você consegue de boa aí É Acessar esses lugares aí Do boss Quando ele aparecer Quando ele aparecer Quando ele aparecer Ele vai aparecer Tipo assim Tá vendo Olha aí Ele vai aparecer Tipo assim Esse aqui apareceu Em Ancramun Tá Esse Esse caldeirãozinho Esse caldeirãozinho Você vai chegar Vai passar perto Do caldeirãozinho E de boa E de boa Você vai ser jogado lá E de boa você vai ser jogado lá pra dentro De cada criatura E sejam felizes Forte abraço Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like pra ajudar Comentem à vontade Que sim Ajuda muito no engajamento do canal Tamo junto Fui